Eu queria falar que a gente fez hoje o Comitê Emergencial da Crise da Educação, por causa do corona, que está instalado na Câmara Municipal. Nós escutamos várias entidades e a sociedade civil, o Cresce e tudo mais. É inacreditável que o que os especialistas falam é que o Cresce fala, é que as entidades sindicais falam, que as associações falam, o que o NAI da USP fala. Todos falam a mesma coisa. É impressionante. É difícil você ir para uma reunião que tem unanimidade e você consegue ver unanimidade nos especialistas, nas entidades sindicais e nas entidades representativas da sociedade. Só o governo que distoa das coisas. Impressionante. Eu queria entender quem são esses assessores que estão assessorando o secretário municipal de educação, porque todo mundo fala a mesma coisa da merenda escolar, que a merenda deveria não ser dada alguma parte da sociedade. Até porque o Cadastro Único está desatualizado. A pandemia reverteu tudo. A gente tem muita gente mais em estado de miserabilidade. Não dá... Aquele Cadastro Único não é mais referência para essa pandemia. Quase nada é mais referência no meio dessa pandemia. E outra coisa, para terminar, que ele fala que também tem unanimidade, é a questão da não abertura das escolas em setembro, até porque São Paulo começa a subir novamente a curva depois da abertura. Então, eu gostaria que a Secretaria Municipal de Educação e discutassem um pouco mais os especialistas, e também a sociedade civil e as entidades representativas sindicais. Muito obrigado, presidente.